Música Fala galera do Youtube Estamos aqui hoje em especial Pra fazer o unboxing Do meu novo notebook Chegou hoje, na data da gravação desse vídeo Como vocês podem ver aí a marca Dell Vamos fazer o unboxing Vamos lá, tem o lacrezinho aqui Depois de 400 anos Eu vou conseguir tirar esse lacre Bom, tá saindo Ixi É daqueles Complicadinhos de tirar galera Precisa de uma faquinha Eu vou pegar aqui e daqui a pouco eu Continuo aqui Com muito cuidado Música Meio complicadinho de tirar Mas tirou Ele tem uma partezinha aqui de cima Por isso que não ia abrir Pronto, o unboxing tem que ser assim O produto lacrado de verdade A pessoa abriu Será que eu consigo tirar ele sozinho? Ele é de 15.6 polegadas galera Ó, plástico bolha Bem embrulhadinho Chegou hoje pela própria Dell Faz a entrega Vamos lá Puxando Ó, bem embrulhadinho Tá de ponta cabeça Vamos virar ele aqui Super fininho galera Muito bonito aparentemente Caixinha aí Temos aqui ó Do ladinho Carregador Deve ser Não tem mais nada lá Aqui nós temos É um Inspiron 155000 O nome dele Acredito que seja isso Dell Aqui garantia e tal Aqui Vamos ver o carregador aqui primeiro Vamos tirar aqui Vamos ver o que que ele vem aqui Carregador Certo Aqui é o cabo do carregador Aquele pluginho legal De ligar na tomada, né De três pinos Nossa, show de bola Vamos lá O que interessa agora Tirar aqui Devagarzinho Um plastiquinho Não é bem plástico Bolanete Com saquinho, né Não sei como que é o nome Desse plástico Ó galera Tá aí o notebook Tá aqui Com uma mão só É osso fazer isso Mas ó Muito show de bola É pesadinho, hein Aqui a frente dele Tem uma embaçada aí no vídeo Mas dá pra ver aí Parte de Esse aqui é a parte de cima Esse aqui ele tem drive de CD Deixa eu ver se é desse lado Como vocês podem ver aí Opa Tampar não vira Eu vou acender a câmera aqui Ligar a lanterna Mas tá dando pra ver aí, né Deixa eu ver Ó um drive de CD e DVD Gravador de CD Leitor de cartões USB Vou deixar acesa aqui Pra mostrar pra vocês melhor Aqui nós temos Conector de carregador Saída pra fone USB HDMI Essa outra aqui Eu não consigo entender o que que é Deixa eu ver Ah tá Rede Nossa ele tem rede ainda Difícil o notebook ter rede Mas ele tem É cabo de rede Pra ligar o cabo de rede Bom Vamos abrir aqui Deixa eu segurar Galera Notebook gigante É grande pra caramba Nossa Deixa eu apagar Que tá dando reflexo aqui Ó Grandão galera É grande 15.6 polegadas Deixa eu ver se dá pra me mostrar Embaixo pra vocês Sem lanterna não dá Unboxing aqui em tempo real Não tinha aberto ele Já aconteceu de eu fazer algum unboxing Tendo aberto Embaixo Vocês podem ver aí Super fininho E grande Mostrar ele ligado pra vocês Vamos ligar? De repente tem bateria aí Tem um pouquinho de bateria Vamos lá Apagar a lanterna aqui Tá ligando Não apareceu nada na tela ainda Não, ele desligou Então não tem bateria Vem totalmente Ah não Tá Piscou Acendeu um LED aqui na frente Ah, tem bateria sim Acendeu um LED aqui Acendeu outro aqui embaixo Mas apagou Eu acredito que o Windows Vem pré-instalado Vamos ver Pelo menos até inicializar o Windows Aparece o logo da Dell Notebook show de bola Galera Tem uma webcam aqui Como vocês podem ver O Aivão tá ali Tocando a musiquinha Porque se não sai tudo Que é barulho no áudio Eu já coloco uma música Pra não ter esse problema Baixinho ali na manha Vamos lá Apareceu uma telinha aí Sem nada Ele tá configurando, né? Por isso tá dando uma demorada Eu espero que seja isso, né? Porque eu já comprei dessa marca Pela confiabilidade Hoje em dia Tá tudo Qualidade baixa, né? Aí eu vou ter que preencher Algumas coisinhas, né? Eu não vou ficar detalhando isso Mas eu só quero que ele ligue E pelo menos apareça Tudo bem Já apareceu o Dell, né? Mas eu quero que ele apareça Pelo menos o Windows aí Pra vocês verem Ele é um i5, galera Celular permitir que eu foque, né? Tá difícil, hein? Nossa, Moto G5 Hoje você tá... Aí... Aí, ó Core i5 Sétima geração Seventh Generation Abreviado aí embaixo Até amanhã ele liga aí Pra mim Explicar pra vocês aí Mostrar o Windows, né? Ele vem com o Windows Home Eu ainda vou pensar Se eu vou deixar Só que aí que tá Por questões de garantia Talvez eu vou ter que deixar Não sei Pode ser que sim Pode ser que não Não sei se eu vou poder Alterar Fazer o seguinte, galera Como ele tá dando... Opa Como ele tá dando a demorada Eu vou pausar o vídeo Mas não preciso pausar Que já apareceu uma tela azul aí Que não é a da morte É a tela do Windows O brilho tá alto pra caramba Depois eu tenho que ajustar É É aquilo que eu falei, né? Ele vem com o Windows pré-instalado Ou seja Você tem que terminar De configurar o Windows No caso Com nome Sobrenome Sem Então geralmente Vem assim, né? O meu NIC Quando eu comprei Ele veio Pré-configurado No Windows 7 Aí eu tive que fazer Essa configuração De nome Tudo pra poder usar o notebook Mas aí depois Na época Eu peguei e tirei O Windows 7 Pus o XP Usei o XP Mais ou menos um ano Naquela época Ainda era acostumada A pessoa não querer Usar o 7 E pôr o XP Depois eu pus o 7 É... O Windows 7 Pro Só que não era Pro Que falava Era o Ultimate O Windows 7 Ultimate E usei até Tempos atrás Aí Bom, ele tá configurando O Windows, galera Eu vou dar uma pausadinha No vídeo Senão vai ficar muito longo E vou pegar o meu notebook Antigo Que tá à venda É... E vou colocar lado a lado Pra vocês compararem O tamanho dos dois Galera, como vocês podem ver É... Não é tão grande assim Quanto eu imaginei, né? É só um pouquinho maior Olha, a tela desse aqui É 15 pontos... Esse aqui é 15 polegadas Esse aqui é 15.6 Então, olhando assim Eu vou até acender a lanterna Ó... Como vocês podem ver aí Eu sou a Cortana E estou aqui para ajudar A Cortana tá querendo Configurar o notebook Com uma entrada aqui E o toque de Wi-Fi ali Seu PC estará pronto Pra você fazer o que quiser Como vocês podem ver Já tem som aí, né? Você pode usar voz Ou teclado E se quiser que eu fique calada Selecione o ícone de som É... Seria bom que a Cortana Ficasse calada agora um pouquinho Que eu tô fazendo no meu vídeo Aqui pro meu canal Mas tudo bem Bom, galera Mas é isso aí Só pra mostrar ele pra vocês Quando ele tiver configuradinho Eu faço a continuação do vídeo aqui Beleza, galera? Continua aí Ok Chega de introduções Então, galerinha Concluindo o vídeo aqui Com o Windows já instalado Ainda falta instalar Alguns programas ainda O som dele é legal Ele tem um som Com a qualidade boa De áudio Ainda tô apanhando Um pouquinho no touchpad Mas Nada que uma prática Deixa eu só baixar aqui Um pouquinho a música Mostrar pra vocês Aqui a equalização Que ele tem Show de bola Não sei se consigo abrir aqui Porque eu tô apanhando Aqui no touchpad Não sei se vai abrir Pera aí Ah não Não é aqui não É aqui Tá vendo no lugar errado Não é abrir mesmo Olha aí, galera Equalização Show de bola Sem equalização Com equalização Legal Tem bastante recurso aqui Bom Deixei a equalização Só coloquei uma música Só pra testar e ajustar Desde que ele chegou Eu liguei ele aquela hora Que eu tava no início agora do vídeo Deixa eu parar aqui a música E a bateria dele ainda tá 27% Deu Fiz a configuração todinha Ainda tô mexendo aqui De boa E ele também tá atualizando Ainda vai ter algumas coisinhas ainda Pra atualizar Como sempre A atualização do Windows 10 Sempre dando uns errinhos Básicos, né Mas tá aí As músicas que eu tava ouvindo O notebook super rápido Como vocês podem ver aí A gente clica e já abre Não enrola pra abrir nada Cliquei aqui no No Word Ele já abre de boa Rapidão Mas só pra finalizar o review aí Show de bola Gostei pra caramba O Office deu uma embaçadinha pra abrir Mas normal, né A época ele tava Atualizando ainda Digamos que tá tudo pré-instalando, né Tá tudo instalando aos poucos Mas tá aí Vamos ver se o Office tá O Office parece que não tá ativado É só por Um mês Mas depois a gente instala outro Office aí Beleza, galera? E esse é o final do vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau